Não, você não viu? Até o meu irmão sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Não, não, é tipo... Eu sei! A mulher segura a faca! Eu morri assim, entendeu? Eu morri assim, já tinha dançado. Entendeu? Esse é o meu problema. Morri assim, só foi em mim. Ô, Bia, atrapalha muito o cabelo. Já acabou, vai estar seco e tal. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei. 3, 2, 1... Oh, meu Deus! Eu não sei. Eu não estou grindo. Eu estou grindo. Ela está grindo. Ela está grindo. E aí, está grindo. Eu não estou grindo, eu acho. Ô, me dá meu celular! Patrick! Tá triste. Pode eu ter meu telefone? Entendem que as partes? Quem eu só posso falar no seu lugar? Oh my God, how was it? Don't fall. How was it? That was awesome. I can hear you screaming. I hate it, guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God.